E comprando um microcomputador na 7Digital, mais um periférico, tudo em 5x... Sem juros! Ideia de preço pra você, diga pra gente, Glaucia. É um Matlon 1600, um monitor de 15 polegadas, com 128 de memória, HD de 20, kit multimídia de 52 velocidades, sabe por quanto? Quanto? Por R$ 1.559,00. Essa máquina prontinha pra internet. E atenção, comprou um microcomputador, ganhou um convite pra assistir Zezé de Camargo e Luciano. Ganhando, dois convites, ganhando, ganhando. Um par de convites na faixa. Aqui na 7Digital, na Vila Maria, na telefone. 55799903 7Digital.